Fala galera do Youtube, beleza? Traga Games na área, mais um vídeo pra vocês de The Witcher Toma aí com o nosso amigo Geraldão, a gente tá no meio da noite aqui nessa ilha muito doida Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, 1h30 da manhã Estamos perdidos no capítulo 4, comecei o meu capítulo 4 perdidaço, perdidaço Tá, encontrei o círculo dos elementos ali, ó, essa ilha aqui é mega grande, velho Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar pro barquinho aqui Porque eu tenho uma missão que eu deixei pra trás lá, do outro lado lá, né Eu tenho que ajudar a tal da Dryad lá E aí vamos ver se a gente encontra alguma vila, alguma coisa do tipo, né Pra poder vender esses itens, guardar uns itens também Daqui a pouco meu inventário já tá cheio de novo, velho, meu inventário tá sempre lotado, mano Como é que pode um negócio desse, né? Meu inventário tá sempre lotando Tá, o Gerald voltou de barquinho ali Eu encontrei a... A Dama do Lago, que eu não sei o que diabo que esse bicho faz Que eu não sei o que essa coisa faz, mas eu conversei com ela lá, né A Tatriu teve um tom meio ameaçador e tal Mas ok, né? Ok Beleza, o que o Gerald marcou ali? Passagem para águas turvas Por quê? O que foi que eu marquei, velho? Tratar dos Narners na beira do rio Pro outro lado lá? Caraca, velho, sério? Na moral? Na moralzinha? Tá, tem que ir à Crypto enquanto falar com o Bruce que assumiu o trabalho antes de mim Pera aí, primeiro eu vou terminar o negócio da tia aqui Vou me livrar dos Narners Ó, ele marcou uma rota pra mim ali Tá lá do outro lado, pera aí Deixa eu olhar o mapa de novo, porque eu tomei perdido aqui, né Passagem para águas turvas Águas turvas, que raio é isso, velho? Por que tem uma foto de um cavaleiro aqui? Será que tem uma vila aqui? Caverna Elfa, que eu também não fui Caraca, mano, é muito lugar pra investigar Mal começou o capítulo, já tinha muito lugar pra investigar, né Tem uma fogueira ali Não dá pra passar aqui não, pera aí Vou dar Não, não dá, né Vou ter que fazer a volta por aqui, ó, eu acho Eu acho Eu nunca sigo o caminho, né Eu nunca sigo o caminho dos bagulhos Cadê os vivernes que eu vivo? Tinha visto um monte de vivernes aqui, onde é que tá? Agora vocês não aparecem? Cadê vocês? Ah, tá pra lá, ó Eu tô começando a ficar com a voz rouca já Tem um cadáver ali? Mataram um cara ali? Ah, então vem cá, vem Ó, Gerard, faz favor de ir batendo o bichinho Ah, até que enfim, Gerard Agora, galera, os vivernes não são tão fortes quanto eles eram no episódio passado, tá Porque eu já fiquei bem mais forte também, né Peguei um peixe ali que eu nem precisava Era só pra terminar o bagulho mais rápido, né Tá, eu tenho que vir pra cá, então Eu deveria usar uma fogueira e salvar o jogo Quer dizer, salvar não O Palma é o personagem, né Mas em vez disso, eu tô explorando o lugar Mas vamos lá, vamos com calma, né Tá, tem um cadáver ali Tem um Fleder ali na frente Tá, o lugar que tá marcando pra mim Vem pra lá, ó Caminho para Águas Turvas Vamos para Águas Turvas, então Vamos cuidar dos Drowners primeiro Vou aproveitar que tá de noite Ó, duas horas da manhã Vamos matar os Drowners que a gente tem que matar Aí depois a gente vê o resto, né A aldeia, ok Ih, rapaz, chegamos na aldeia, já tem conversa Ah, Dandelion Como você conseguiu chegar aqui? Dei teleporte Tris me teleportou também Foi incrível Eu sempre quis ver o que é Ela fez isso para você? Deve ter um dia de fora Então por que Tris me teleportou aqui? Vamos dizer que ela me salvou Dei do chão de morte É interessante Talvez eu vou usar isso na minha nova balada Ah tá Em todo caso, o que um lugar realmente gostoso Tris disse que deveríamos ficar aqui até a princesa Ada stopra de sonhar de sua boca Eu tenho que concordar. Então, diga-me sobre esse lugar. Em prosa, se você não me engano. É uma área maravilhosa, totalmente magica no seu mood. Os peças parecem todos juntos felizes, enquanto as mulheres peças são... Dandelion. Algo específico? Bem, vai ter uma casal. Alina, a filha do vereador, vai casar Julián, um jovem jovem de Kovir. E aí há o Vodianoi. Oh, Alina está cuidando Alvin. Nosso Alvin? Bem, sim, se ele tem uma espécie. Dandelion. Sim. Oh, eu apenas me lembrou. Triss disse que você deveria assistir ele, porque os outros estão atrás dele. Ou algo assim. Qualquer outra coisa? Não acho assim. Agora para a taverna, para encontrar um homem maravilhoso que vai pegar meus espíritos. Não, tem que ir lá no rio local de banho da Nayad. É, tem que ajudar a Nayad. Casa de Alina. Não, calma aí cara. O Dandelion quer ir para o bar beber já. O cara só pensa em tomar trago, mano. Que bicho mais preguiçoso. Oh, Dandelion. Eu tenho que trabalhar, cara. Eu tenho que cumprir a missão e tal. Deixa o Dandelion para lá, né? Primeiro eu vou lá no lugar que a tia me pediu. Vamos ver se eu consigo ajudar ela aqui. Vou aproveitar que está de noite. Vamos fazer essa missão de uma vez. Tá, tem uma vila ali. Beleza. Ela tem que vir para cá? Olha quanto aqui será. Eu não sei, na verdade. Eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Caraca, devorador. Que diabo é isso, mano? Que isso? Que bicho é esse? Caraca, que bicho é esse? Que bicho feio é esse da porra? Eu, hein? Tá, já matei dois. Nossa, olha a minha vida como é que ficou. Que desgraça, mano. Ah, a outra não estava morta ainda. Só tinha caído. Caraca, velho. Que raio de bicho é esse aqui que eu nunca tinha visto? Tá, tem um dente de devorador aqui. Esse aqui eu posso dar para o cara do tivusão do dentista lá? Talvez, né? Tá. Meu inventário está ficando cheio. Caramba, não estou gostando disso. Estou gostando disso. Tem uma arma desconhecida aqui. Pera aí, deixa eu tomar uma poção, porque eu estou meio ruim aqui, velho. Estou tomando uma surra desses bichos, né? Gerard, meu filho, por que tu guarda a espada, Gerard? Ah, os arnais estão aqui, ó. Caminho para a ponte. Beleza. Vamos enfrentar esses malandros aqui? Vem cá, vem. Olha o Zephyr ali, ó. O Zephyr está ali. O Zephyr é o outro dos bichinhos. Então vem cá, vem Zephyr. Vem cá. Ah, mas esse é mais forte. Que isso, Zephyr? Ah, é Zephyr. Então, pera aí. Tome. Zephyr já era. Tem um buraco dentro da água aqui, ó. Que loucura, velho. Tá, onde é que tem? Ah, tem mais resto aqui. Tá. Lenço de seda. Colar turquesa. Encontrei o colar da tia, que o bicho tinha roubado. Ladrãozinho. Ladrãozinho. Encontrei o tal do colar. Demorou um pouco, mas eu encontrei, né? Ponte de caída. Nossa, o tamanho desse lugar, velho. Que lugar mais grande. Que lugar mais grande. Caraca, mano. Tá, pra fazer o que agora? Pra voltar lá pra tia? Ah, tem que encontrar o Alvin também. Tá. Achados e perdidos. Devo pegar o colar para a Nayad. É. Já vou lá levar o colar pra ela lá, já, né? Beleza. Enrolei de novo, galera. Não, é pro outro lado. Pra lá, né? Ah, vamos lá encontrar o colar pra ela. E aí a gente vai... Não vai ver o que que rola, né? Vamos de volta no rolê. Vamos começar os rolês de vai e volta, né? Beleza, cheguei num lugar na Nayad aqui. Ei tia, o que que tu vai me dar em troca do teu colar? Vamos falar. Eu tenho o seu colar, ó. Quanto é o seu colar? Agora sua recompensa. Eu lhe darei um livro sobre o Vodianoi. A Runa da Terra... Ou eu lhe tratarei suas wounds quando quiser. Gostaria de ser seu paciente por um longo tempo de vida. A Runa da Terra, conte-me sobre as recompensas. Deixa eu ver. O livro sobre Vodianoi contém conhecimento de qualquer pessoa que você encontre. A Runa da Terra engança sua sword. Escolha-me e eu lhe tratarei suas wounds quando quiser. Complicado, velho? Bom, deixa eu pensar o seguinte. A Runa da Terra... Eu não sei se eu quero Runa, velho. Eu praticamente não uso Runa, né? Eu não sei se vai servir pra fazer uma espada nova. Mas sinceramente, mano... Eu não sei se eu tô a fim de fazer outra espada de prata, velho. A essa altura do campeonato... Não sei se vai servir. O livro do Vodianoi... Eu já não tenho um livro dos Vodianoi? Eu já não li o livro sobre esses caras? Eu não sei se vai ser muito útil. Então eu vou escolher esse aqui, ó. Eu gostaria de ser seu paciente por um longo tempo de vida. Vamos ver o que isso vai me trazer futuramente, né? Eu sabia que você iria escolher assim. Sempre, quando você vem comigo, eu vou tendo às suas wounds. Deve ser um memento. O amuleto vai proteger você dos derrotadores. Amuleto? Olha! Ganhei um amuleto! Legal! Que amuleto foi que eu ganhei? Ganhei um nível! Ah, beleza! Deixa eu ver o que amuleto que ela me deu. Pera aí. Ah! Fita vermelha! Eu já conhecia a fita vermelha, já. Só que eu não tinha pegado nenhuma ainda, né? Nossa, olha que monte de coisa que eu tenho aqui. Tem um lenço de seda aqui que eu posso dar pra alguém. Relatório do professor eu nem li, né? Deixa eu dar uma lida nisso aqui. Eu ganhei isso aqui no episódio passado e não esqueci de ler, galera. Vamos lá. Lamentavelmente, devo questionar os benefícios da nossa aliança com a princesa Ada. Essa vadia é extraordinariamente mimada e muito difícil de convencer. Ela mostrou-se incapaz de criar um estado eficaz de emergência e suas falsificações, desajeitadas, colocaram o bruxo em seu encalço. Nós permaneceremos fiéis à nossa palavra e incentivaremos os delírios de Ada por enquanto. No entanto, quando o Falter se retornar, deveremos avançar com a segunda parte do nosso plano. Presumo que eu próprio resolveria o problema com Gers de Rivia rapidamente e de forma radical. No entanto, insisto em que você deixe de se referir a ele como um filho da puta. Denominação de natureza totalmente imprecisa, inadequada e dolorosamente primitiva. No entanto, as substâncias que foram entregues nos permitem controlar os Kikmor e a sua rainha. Pelo menos, o laboratório está funcionando corretamente, fazendo uso valioso dos serviços de Kair Morhen. Professor, é, pois é. Pois é, o professor, eu acho que ele, né, não deu muito certo para ele, não. Não deu muito certo para ele, não. Carta do professor, pronto para enviar. Tá, e aqui tem o quê? Carta de recomendação. Acho que eu já li isso aqui, ou não? Não lembro. Deixa eu ver essa daqui da carta do professor. Azar, seu idiota, você falhou em prever que o menino Alvin, sobre os quais colocamos tanta esperança, é capaz de abrir portais instáveis. Pouco depois de capturá-lo, esse fedeiro simplesmente desapareceu. Ele estava tão assustado que mal podia ficar de pé. Eu gastei uma fortuna para encontrar o raço de teletransporte, enfim. Eu sei onde ele está, mas faltam pessoas e não posso enviar mais imbecis atrás dele. Decidi enviar um homem que precisamos por a prova. É verdade, eu duvido de sua lealdade, mas de qualquer forma, vamos recuperar o garoto. Envia os teus homens para a aldeia de águas turvas imediatamente. Se o meu mensageiro não retornar com o Alvin no momento em que eles chegarem lá, eles devem matá-lo e trazer a criança para o seu laboratório. Rápido o tempo é precioso. Caraca, tem que matar o Alvin, velho. Brincar foi enviado para encontrar o Alvin, provavelmente quando acharam o menino. É, vocês lembram que o cara falou de um bruxo dentro da caverna? Então, quem sabe? Não é o momento da gente ir até a caverna, né? Ondulações, ó. Deve virar cripta. Falar com o bruxo que assumiu o trabalho antes de mim. Vamos encontrar esse bruxo? Por que não, né? Acho que agora a gente pode. A gente já... Acumpriu a missão da Tia aqui, da Dread. Toda vez que eu precisar de alguma cura, eu posso voltar aqui para ela, né? Aliás, deixa eu ver o que ela pode fazer por mim. Será que ela pode curar o meu... Pode curar o meu negócio de envenenamento? Porque eu tava... Ó, ela não curou o envenenamento, velho. Eu tô com o meu envenenamento muito alto. Se eu tomar poção... Eu posso ficar muito mal, mano. Então eu tenho que tomar cuidado agora, né? Se bem que eu tô com a poção ativa aqui ainda, ó. Ela vai acabar daqui a pouco. Que droga, mano. Tá, vamos entrar na... Na... Na cripta lá. E vamos encontrar esse tal desse bruxo aí. E vamos ver quem é esse cara, né? Se é que... Que não é o... Que é o Berengar, né? Eu tenho quase certeza que seja o Berengar, velho. Eu só não tenho certeza porque eu não fui lá ainda, né? Mas a gente vai descobrir, ó. Tá. Qual é o caminho pra ir pra essa crypt? Tá pra cá? Tá marcando no mapa ali, mas eu não sei onde é o caminho exato, né? Eu deveria meditar também sobre os meus pontos, né? Tá, eu lembro que eu vi um flader andando por aqui, não foi? Ó, tem dois flader ali, beleza. Eu vou dar Gerd, mata os bichinhos aí, Gerd. Tá, um já morreu. Tá, matamos dois flader. Eu tô pegando e não tem mais espaço. Ô, beleza, né? Tá, eu não vou pegar isso aqui e eu já vou jogar fora uns bagulho aqui, ó. Vou jogar o morango fora. Eu vou jogar esse peixe também fora, que não presta. Esse aqui também eu vou jogar fora. Tá, tem um livro aqui, mas eu vou guardar por enquanto que eu posso vender, né? Eu tenho uma runa lunar aqui que eu nem sei porque eu vou usar isso. Mas deixa ali, né? Deixa ali, não dá nada. Vamos entrar na crypt pra ver se a gente encontra esse palando que a gente tá procurando, né? Minha voz tá bem ruim, mano. Berengar, misterioso Witcher e outcaste. Ah, olha só o que eu falei, ó. Encontrei Berengar. Berengar, seu sem vergonha. Seu safadinho. Tem que enfim, cara. Fantasma e algumas bruxas. Olha, vamos lutar junto com o Berengar? Obrigada, eles vêm. Estão preparados. Estive pronto desde a idade. Aqueles bichos no Caimor e um pouco assim. Ah, encontrei Berengar. Eu devia falar com ele. Olha isso aqui, grande bichinho. Ah! 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 Ah, matei umas bruxinhas tudo. Peraí, vamos pegar os item primeiro. Peraí, cara, onde é que tu tá indo? Nossa, o cara tem que andar do outro lado. Não, peraí, maluco, eu quero investigar o lugar. Cara, onde é que o cara foi, velho? Beringar, volta aqui, cara. Nossa, que escuridão. Bom estilo, mas não perfeito. No meio de peraí, você deixa o seu groin desprotegido. Eu não acho que não. Não vou demonstrar quando vamos sair daqui. Eu não quero discutir o jogo de esforço. O que você sabe sobre Salamandra? Pronto para o ponto. Você sabe por que eu estou rindo, Geralt? Não, eu estou rindo com você. Então, mentira, rápido, morto e seguro de você. Com o seu sentimento desagradável de o que é certo. Calma aí, cara. Eu só queria conversar. Eu não sei, mas eu não quero lutar com você. Oh, 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 é certo. O código fornece. Veja, aqui eles vêm de novo. É, vem os bichinhos de novo. Ah, eu estava usando o estilo forte. Oh, boca aberta. Tá, matemos ela. Vou pegar os itenzinhos aqui. O cara sai correndo na minha frente, mano. Calma, cara. Peraí. Que pressa é essa? Tá, tem um corpo ali. Tem sarcófago aqui. Ah, eu não consigo olhar os bagulhos, o cara não deixa. Isso foi fácil. Berengar, eu não vou ficar morto por alguns bruxes, se isso é o que você esperava. Vamos falar. Quem disse que eu queria falar? Você vai me forçar? Eu não queria. Eu estava pensando. Que, se nós somos bichinhos, de repente, nós vamos para um acordo? Para mim, você é nada melhor do que aquele escândalo do professor. Você é apenas um grande hipócrita. Eita. Ela não trabalhou com a Salamandra, depois de tudo. Eu nunca disse isso. Caramba. Tá. Ah, tem mais bicho vindo aí. Caraca, mano. Vocês são muito chatos. Eu não consigo conversar com o cara, velho. Tá, matemos mais bichinho. Tá, peraí. Tá, eu vou encontrar Berengar na fogueira. Beleza. Então vamos investigar o lugar. Vamos pegar os bagulhos que a gente tem que pegar aqui. Tá cheio de bicho morto. Cheio de bagulho. Apesar da escuridão, ó. Tem vários baús aqui, velho. Ah, mas não tem nada. Olha, tem porcaria nos baús, velho. Ah, não. Aí não. Aí não, jogo. Ah, esse sarcófago aqui. Ah, droga. Eu devia ter vendido. O que é isso aqui? Tem de missão? Um pedaço de armadura? Ah, eu devia ter vendido a minha espada, velho. Ai, que porcaria. Tá, deixa eu largar essa espada aqui. Vou pegar esse machadão aqui, né? Aperta o botelhado. Tem um corpo aqui. Anel valioso. Tá, tem outro sarcófago ali na frente. Pod Stamford. Não, eu não vou levar esse aqui, não. Eu não vou levar esses povos, não. Eu não faço bomba, né, galera. Eu praticamente não faço bomba. Então, não vou levar esses bagulho. O que mais a gente tem pra olhar por aqui? Tem mais uma coisa por aqui, não tem? Passei batido por uns baús aqui na frente, se não me engano. O berengar não deixou eu olhar, né? Ó, tem um bagulho ali, ó. Salão. Tá, é só isso aqui mesmo? Só tem esse baúzão aqui? Colar de prata. Tá, eu vou levar pra vender, né? É, é só isso aqui, ó. Bom que eu já encontrei o item de missão ali, porque eu nem sei que raio de missão que é. Mas eu encontrei, né? Nossa, olha onde é que eu tô, velho. Eu tô num lugar totalmente longe da cidade, né? Ó, a cidade fica aqui diante. Caraca, mano. Ah, aqui é outra vila do capítulo 1, galera. Ela fica aqui, ó. Olha a ideia que eu vim parar, mano. Eu tô muito longe. Caraca. Que loucura, velho. Tá. Tá, encontrei o berengar na fogueira. Peraí. O que foi que eu encontrei de missão ali? Na gemadura feita com uma liga rara. Parece muito velho. Tá bom, vamos levar junto, gente. Vai precisar disso aí em algum momento, né? Provavelmente alguém vai pedir isso aí. Vamos falar com o berengar aqui fora. E vamos ver o que rola, né? Tá, o berengar tá numa fogueira ali, por favor. Vamos lá atrás dele na fogueira, né? Fato de pôr. É, tô precisando entrar numa fogueira mesmo? Tô precisando descobrir meus pontos. E aí, berengar, tu vai explicar as coisas pra mim ou não? Tá, conversando na fogueira. Nós estamos na fogueira. Beleza. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. O que eu preciso botar de talento de bronze? Ainda tem talento de bronze, mano. Caraca, eu não quero mais ganhar talento de bronze. A gente não tem mais onde usar isso aqui. Vou botar um aqui, vai. Ó, eu já tenho tudo isso aqui, velho. Vou botar uma dor ali. O que é isso aqui? Só funciona quando o oponente tem menos de 25% de vitalidade. Ah, vamos botar ali mesmo, beleza. Gastei meus pontos de... meus pontos de bronze e tudo. Tá, talento de prata. Vou botar onde o talento de prata? Resistência a golpe final. Resistência a sangramento. Então, vou botar esses dois aqui, que pode ser, né? Tá na hora de começar a botar minhas resistências. Dor mais 15%. Resistência a cegueira pode ser também. Procurabilidade de interromper a incineração. Tá, deixa eu botar a resistência a cegueira aqui. Próximo que eu vou botar vai ser isso aqui, né? Ah, tem bastante coisa pra botar ainda. Eu tenho que fazer... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho que fazer três poções andorinha. Então, vamos em poções. Vamos lá. Andorinha, bora. Ih, já acabou os negócios. Tudo pra fazer poção? Tá, mas e esse bagulho aqui não serve? Ah, a melhor base é alquímica. Tá bom. Ah, tem umas bombas aqui agora. Agora tem um monte de bomba, né? Tá. Willow. Tem um monte de óleo aqui também. Tá, o White Goo é base alquímica, né? Tá. Vou fazer mais uma... Mais uma andorinha. Ah, tem a ira de Kukimor que eu posso fazer também. Tá, vou fazer mais um White Goo. Carcaju. Aumento a eficiência dos ataques e danos causados em 50%. Eita porra. Podia fazer umas duas ou três dessa aqui, né? Tá, vamos fazer umas três dessas. O que eu faço pra guardar mesmo? Não tem ingrediente? Caraca, eu tenho tudo isso aqui e não tem ingrediente? Na moral, velho. O que tá faltando aqui? Mercúrio. Como que eu não tenho mercúrio, velho? Tá, o que eu posso fazer a mais, então? Thunderbolt, não. Extrato de Vries. Tchm Invisível. Por que eu tô carregando isso aqui? Não sei. Tá, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Fogo do Demônio. Caraca. Lágrima de esposa? Só tem alguma lágrima de esposa comigo? Já tem três. Vamos fazer mais uma, vai. Só pra gastar esse mel branco que eu fiz ali. Ah, não gastou. Não, mel branco não. White Goo. Eu tenho que gastar esse White Goo ali, velho. Não, White Goo não. É o White Goo que eu tenho que gastar, né? Não, não. Não é isso que eu quero fazer, não. Pera aí. Ó, eu posso fazer mais uma andurinha, mas... Tá, pode ser. Vai. Faço mais uma andurinha e deixo ali. Beleza. Beleza, tá bom, sim. Ok, vamos meditar aqui na fogueira. Tá, vamos falar com o Berengar. Vamos ver se a gente termina esse assunto com ele, né? Vamos ver se a gente termina. Caraca, como é que merda? Como é que droga? Tá, entendi. Tá, entendi. Eu ouvi dizer que você estava tentando resolver um conflito entre humanos e os Vodianoi. Mas você me ensinou a armadura. Me ensinou a imperfeição em minha defesa. Deixa eu procurar na armadura primeiro. Não. Você não conhece a legenda? Eu pensei que todo pequeno Wichero tinha ouvido. Diga-me. A legenda, como os legens fazem, dizem de um grande guerreiro. É mais divertido que o balão de Dandelion sobre você, que é impossível. Mas resulta-se que nosso herói usou a luta de 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 luta. Hum, entendi. Tá, mas eu encontrei uma pedaça de armadura que eu não encontrei? Elvo faz tudo. Tá, entendi. Tá, vamos ver o conflito entre os humanos e os Vodianoi. O que? Eles enviaram você aqui para desolver meu contrato? Ficou de mim. 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 O que você está negociando um conflito entre os humanos e os Vodianoi. Ambos lados viram para mim. Eu não tenho intenção de procurar ela. E o trabalho vai ser uma legenda de santidade perfeitamente. Ficou de minha sensação de inveja? Não se afastar. Eu só tenho desculpação por pessoas como você. Não digress. O que eu acho? Ficou de uma das duas lados e o resto vai cair em lugar. Abateu uns dois lados. Caraca. Sabe onde pode se encontrar o amigável Padre Vodianoi? É onde eu posso encontrar o amigável Padre Vodianoi? Por o altar da Lady of the Lake, no lago. Às vezes o altar da Lady of the Lake leva ele para o lago. Então, espere para ele. Se não é o lago. Se não é o lago. Eu sei. Ok, entendi. Era só isso? Adeus. Acabou com a conversa com o Berengar? Tá, preciso fazer outras coisas enquanto espero o Berengar ser mais comunicativo. Fala-se com o Ferreiro e a desnudar sua armadura de Reven. Com o Julian, o sacerdote Vodianoi. Onde é que eu vou encontrar esse tal de Julian? Caraca, mano. É muita missão, velho. É isso que acontece, galera. Aparece muita coisa. Ó. Falar com o Julian, o sacerdote Vodianoi. Segredo de Berengar. Contei Berengar. Deve falar com ele. É, eu falei com ele. Descaminho do destino. Deve fazer outras coisas enquanto espero o Berengar ser mais comunicativo. Ok. Armadura. O Berengar seria que eu falasse com o Ferreiro e o Elf artesão sobre a armadura de Reven. Tá. Tá bom. Não tem rota, não? Tá. Vamos encontrar o Alvin. Onde é que tá o Alvin? Tá na outra vila lá. Beleza. Eu já expliquei tudo aqui, né? Eu tenho que... Eu tenho que falar com a... Com a Dama do Lago lá no outro lado da... Da ilha lá, né? E eu tenho que falar com o Alvin também. O que rola nesse lugar. O que o Alvin tá fazendo aqui, né? Tá muito esquisito isso aí. Mas eu também tenho que terminar o vídeo, né, galera? Eu acho que esse vídeo aí já ficou bem legal. Acho que já deu o T. Então... Eu só vou atravessar isso aqui e a gente pode terminar o episódio. Vamos ver. Vai aparecer um polvo aqui? Ah, vai aparecer um polvo aqui, ó. Então é isso, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe like, se inscreve, compartilha. É nóis. Tamo junto sempre, beleza? Valeu os fóruns e... Caminô!